Olá minha gente, querida, como vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá todo mundo? Como é que tá meu povo? Vou falar com vocês igual eu falo com as minhas crianças. Como é que tá meu povo? Eu falo com elas assim, como é que tá meu neném? Não se cobre tanto. Todos nós somos imperfeitos. Sim, sempre quando a gente propõe a fazer algo, sempre, sempre procuramos a perfeição. Sempre procuramos fazer o melhor. Nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Muitas vezes a gente não vai conseguir, sabe, atingir o nível que gostaríamos. Por isso, o conselho que eu dou, você que se cobra tanto, você que fica triste por não atingir o nível que você gostaria de atingir, por não, sabe, conseguir a perfeição que você gostaria, o conselho que eu dou pra você é você celebrar, celebrar cada momento, cada passo que você dá. Sem estabelecer uma meta. Sem estabelecer uma meta. Não estabeleça uma meta. De perfeição. Celebre cada conquista, celebre cada avanço, celebre cada passo. Todas as pessoas são limitadas, imperfeitas e falhas. Todas as pessoas. Eu sou limitado. Eu sou limitado, eu sou falho, sou imperfeito. E olha, uma outra coisa que eu quero dizer é cuidado com a comparação. Tenha um equilíbrio. Cuidado com a comparação. Porque nem todo mundo é igual. Eu posso fazer um óculos desse. Com a minha identidade, do meu jeito. E você pode também fazer um óculos com a sua identidade, do seu jeito. E a gente vai comparar o resultado final. E os óculos não serão iguais. Talvez o meu óculos seja melhor do que o seu. E é aí onde pessoas se entristecem. Se sentem incapazes. Pessoas começam a se cobrar. Começa, sabe, a dizer, eu não consigo. Eu não sou bom. Por isso, o conselho que eu dou é o seguinte. Valorize o seu trabalho. Valorize o que você fez. Você fez do jeito que você sabia fazer. Você fez da forma que você sabia fazer. Edivane, obrigado pelas estrelas, viu? Muito obrigado. Edivane mandou estrelas pra gente aí. Apoiando o nosso trabalho. Eu fico muito feliz em ver esse reconhecimento. Mas voltando aqui. Sobre o reconhecimento das pessoas. Sabe? Ignore. Nós nunca devemos fazer nada pra obter elogios ou reconhecimento dos outros. São dois óculos. Um que eu fiz e o outro foi você que fez. Eu fiz o meu óculos do meu jeito, do jeito que eu sabia fazer. E você fez o seu óculos do jeito que você sabia fazer. O meu óculos ficou melhor do que o seu. E é normal as pessoas elogiarem mais o meu óculos que ficou um pouco melhor. Eu tô dando um exemplo. Não é porque as pessoas não elogiaram o seu óculos, não reconheceram o seu trabalho que você vai se cobrar dessa forma ao ponto de te oprimir com tanta cobrança. valoriza o trabalho que você fez. Mesmo que as pessoas não valorizem. Sim. Amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova oportunidade. Você vai ter a oportunidade de melhorar e fazer um óculos melhor. E você vai fazer isso não pra poder provar pra alguém que você pode. Não pra você poder mostrar pra alguém que você é capaz. você vai fazer isso você vai fazer isso por você mesmo. Você vai fazer isso porque evoluir é muito bom. Crescer é muito bom. eu eu estou muito feliz em receber as pessoas aqui que nos apoiam mandando estrelas muito obrigado pra você que não sabe como enviar estrelas pra nos apoiar é aqui embaixo tem aí né a opção de você mandar estrelas deixa eu agradecer aqui a Maria Rodrigues obrigado pelas estrelas que mais a Rose Martins obrigado pelas estrelas tem mais aqui a Rose Martins a Damiana obrigado pelas estrelas que mais obrigado você que está compartilhando está curtindo e está imerso junto comigo nesse momento de crescimento nesse momento de transformação de mente nesse momento de evolução aprendendo comigo porque eu aprendo muito com vocês então não se cobre tanto Rosalina obrigado a Rosana Garcia também muito obrigado pelas estrelas pra você mandar você precisa ter o cartão de crédito cadastrado aí e aí tem a opção de você enviar estrelas gratuitamente não cobra nada aí no seu cartão mas se não me falha a memória são 50 estrelas ou 75 Amiraldo obrigado pelas estrelas Sara Marcial obrigado pelas estrelas então aprenda a valorizar o seu trabalho aprenda a valorizar passo a passo sabe Roberto obrigado pelas estrelas viu não se cobre tanto não se compare tanto com as outras pessoas de uma forma que te oprime de uma forma que te paralise porque existem pessoas nesse momento se sentindo incapazes se sentindo um lixo se sentindo uma pessoa que não presta pra nada e esses pensamentos trazem sentimentos complexos e essas pessoas vão sendo oprimidas por esses sentimentos vão sendo oprimidas Maria Freita obrigado mandou 200 estrelas obrigado Neuza obrigado Neuza pelas estrelas viu então de uma vez por todas valorize cada passo valorize o seu trabalho mesmo que as pessoas não valorizem mesmo que as pessoas não reconheçam valorize o que você faz reconheça o que você faz e agora é só um processo de sabe melhorar melhorar por você melhorar por você e não para os outros Ivan Neide obrigado pelas estrelas gente eu fico muito feliz quando eu vejo o reconhecimento de vocês sabe eu fico muito feliz quando eu recebo o reconhecimento quando vocês reconhecem a importância da gente estar aqui você sabia que isso nos motiva a continuar aqui no facebook isso nos motiva cada curtida que você dá cada compartilhamento que você faz cada estrela que você envia isso nos motiva a estar aqui todos os dias faça sol faça chuva doente saudável inclusive eu estou com uma coriza irritante aqui só quem sabe o que é a coriza já passou por isso sabe o tanto que é ruim falar às vezes a gente fica com vontade de ficar calado por causa que a coriza é muito ruim mas nós estamos aqui porque o reconhecimento cada comentário é muito importante por mais que a gente não curte todos não comento todos mas a gente sempre está de olho sempre está vendo sabe e isso é muito importante isso motiva a gente e eu quero agradecer a você que me motiva eu quero agradecer você que faz parte da minha família porque nem todo mundo aqui me ama ama minha alma mas existe uma família aqui eu graças a Deus com a ajuda de Deus eu construí uma família grande que me acompanha que tem prazer de me ouvir de aprender comigo e eu aprendo com vocês de crescer comigo e eu cresço com vocês muito obrigado o meu desejo é que você venha viver uma vida leve meu desejo é que você venha viver uma vida abundante tá bom por isso eu te digo mais uma vez não se cobre tanto e tome cuidado não se compare ao ponto de você se oprimir achando incapaz achando que não presta que não serve pra nada e se for pra você fazer alguma coisa faça por você e não e não pra provar pros outros que você consegue tá bom que Deus te abençoe muito obrigado pela companhia por você me ouvir e pelas estrelas obrigado 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 Deus abençoe tchau 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 Obrigado.